Olá pessoal do YouTube, Paulo Engenho Interior, hoje eu estou aqui no meio da água floresta para plantar bananeira pessoal, essa aqui é o estilo tradicional que os bananicultores plantam, vocês vão ver aí no vídeo, eu plantei mais duas mudas, ela está aqui embaixo, as galinhas estão perigosas, agora eu destampar ela para não poder ver nada solto, e plantei outra lá do outro lado, legal? Esse estilo aqui é o estilo que o meu MST ensina quando você está implantando água floresta, que é plantar ela só o rizoma, para poder dar tempo das plantas, verduras que você está plantando junto, elas se reproduzirem, sem ensombriamento, para que ele lá ele cresce mais rápido. Fiz uma cova aqui, vou plantar com dois estilos, já veio um buraco aqui de mais ou menos 40 por 40 por 40 de profundidade e um buraco lá no meio, vou jogar um pouco de esterco e vou plantar muda lá dentro. O que vai acontecer aqui? Os brotos da bananeira vão sair pela lateral e vão estar mais fundo, então vai impedir que a bananeira tombe, assim ó, quando ela está muito rasa e ela não suporte o próprio peso do cacho. Vou tirar essa muda aqui para plantar, ó, que é uma muda de chifre, nós temos dois tipos de muda aí, né? Temos a muda de chifre, que é essa aqui, e a muda de guarda-chuva, que é quando as folhas já nascem, desde pequenininha já sai com as folhas abertas, legal? Então acompanha aí que eu vou agora tirar a muda para plantar aqui. Olha, pessoal, essa é a ferramenta adequada para você fazer, tirar as mudas, que é uma vanga, tá? Olha, pessoal, essa muda, ela está presa nessa peça aqui, tá? Então vou abrir, tirar um pouquinho da terra aqui, do lado de cá, para poder liberar essa muda aqui. Então nós vamos, onde ela está ligada para a mãe, é bem aqui, ó. Então nós vamos cortar ela bem aqui. Tchau, tchau. Ó, pessoal, aqui são todas as raízes da muda da banana, ó. O que a gente vai fazer? Como elas já estão cortadas, nós vamos tirar todas as raízes daqui. Corta tudo, não tem problema. Nós vamos brotar tudo novamente. E também para a gente ver se a muda está sadia, se ela não tem broca. Tá aí, pessoal, ó. Tentei a muda, tirei todas as raízes, ela não tem broca. Esse lado aqui é o lado que estava colado na mãe, né? Tem que limpar tudo, para ver se não tem nenhuma broca. Legal? Agora essa muda aqui nós vamos plantar do jeito que ela está aqui. Depois eu vou mostrar outro jeito de plantar, que é cortando aqui, tá? Aguenta a mão aí. Coloquei um pouco de esterco. Aí, ó. Aqui que é esse buraco lá no fundo. Para a gente colocar essa batata dela aqui, esse risuma, tá? Para quando sair os olhos, ele sair de uma forma bem profunda e dar sustentação para a bananinha. Já coloquei o esterco lá embaixo. Agora, vou esperar um pouco aqui. Só que você não enterra tudo, não, hein, pessoal? E aí, pessoal. Plantado. Eu vou depois colocar, encher esse buraco aí, ó. De folha seca, tá? Vou jogar também um pouco de cama de frango. Agora eu vou mostrar para vocês como é que planta o sistema do MST. Então eu vou tirar outra muda. Quando eu estiver plantando, eu mostro para vocês. Menta aí. Nós vamos limpar. Minhas bananeiras estão produzindo, só que elas produzem muito raso. E aí os carros lá ficam puxando a bananeira. Legal? Agora, ó. Esse é o lado que estava encostado na mãe. Nós vamos cortar 45 graus aqui, ó. Porque os brotos vão sair por aqui, ó. Então o que a gente quer fazer? Se os brotos saiam, a gente sai assim. Legal? Então a gente vai plantar assim. Mais para frente eu mostro para vocês como é que está o desenvolvimento. Gente, aqui é mais indicado quando você está começando a água floresta. Porque na linha onde você vai plantar seu plantio, você vai plantar verdura. Então você não quer que as folhas se abram logo para fazer sombra. Vou plantar o outro que eu cortei lá, que eu acho que ficou muito pequenininho, a muda. Mas vou plantar também. Legal? Dá o seu joinha. Se inscreve no meu canal. Um dia anterior. Até mais. Tchau.